A partir de hoje, bancos e instituições financeiras começam a liberar os pedidos de dinheiro esquecido por meio do sistema de valores a receber. A consulta pode ser feita no site do Banco Central. O sistema vai abrir a partir das 10 horas da manhã. Após a solicitação, o dinheiro será depositado em até 12 dias úteis, mesmo que a pessoa tenha selecionado para receber via Pix.